Qual é o time que o Grêmio... O Renato falou o seguinte ontem... O Marquezinho tá fora, né? Ele disse o seguinte, nós vamos nos encontrar de novo lá na frente pra medir forças e o meu time, o time do Inter é esse aí, o meu é que pode mudar e eu tô esperando três jogadores. Que jogadores são esses? Pavon, que até entrou ontem... Ataque inteiro. Mas não tá 100% fisicamente. O Soteldo, que eu vou deixar um asterisco pra explicar depois, e o Diego Costa, que a gente já projetou ele contra o Guarani de Bagé. Ele citou, eu não ouvi essa parte. Ele citou o Soteldo na entrevista da rádio e o Diego Costa, ele citou escalando pra Kelly Costa na entrevista pré-jogo da TV. Mas tem uma resposta, Maurício, que eu acho que é quando falam sobre... que ele critica ali o Mano a Mano, que tem alguns jornalistas que tem que botar a camisa do Inter. Maurício Sarave, ele criticou. Sim, 9 a 2, Maurício botou o Mano a Mano que não estava. Aí era o Diogo que estava... Não, mas o Renato tem um negócio, deixa eu aproveitar esse gancho, porque eu sou... Não, meu, o Diogo foi 7 a 4, né? O meu deu 7 a 4, mas o do Mano a Mano deu 9 a 2, eu acho, né? Sim, 9 a 2. Eu sou um sujeito que muito mais elogia do critico o Renato, não é porque ele tem olho verde, é porque ele é muito bom treinador e antes era muito bom jogador. Mas ele é bonito. Eu não lembro de o Renato fazer uma ligação para mim agradecendo quando eu disse no Bem Amigos que ele tinha que ser o treinador da Seleção Brasileira. Então se ele se veiculasse a mim, e não fui citado, mas se dissesse, ah, botar a camisa, não sei o quê, isso é muito menor do que o Renato. Isso é medíocre. Isso é pequeno, isso é pobre. E o Renato não é nem medíocre, nem pequeno, muito menos pobre. Então a ideia de você partir do princípio de que um jornalista diga alguma coisa porque ele é colorado ou é gremista, isto é medíocre. Eu não acredito nem que o Renato leve isso a sério, acredite nisso, e não é em relação a mim, em relação a qualquer pessoa, porque se ele acredita nisso, isto é menor que o Renato, muito menor. O Renato é diversionista, o Renato faz sempre isso nas coletivas. Maurício, eu concordo contigo, Maurício. Eu fui buscar aqui, pessoal, a frase do Renato, tá? Quando ele cita os três, eu tenho o Pavon, que vai estar 100%, eu vou ter o Diego, que é o Diego Costa, e daqui a pouco vou ter mais um cara que com certeza vai nos ajudar bastante, que se chama Soteudo. Deixa eu dar uma informação pra ti, então. Uma informação pra mim. Você não pegou ainda isso aí no ar? Eu peguei. Estou te informando agora. É o que tu estava dizendo, que o Gustavo vai pro banco? Queria informar ao Natan e ao Gustavinho que eles são bancários, o Grêmio. Isso foi dito ontem pelo treinador deles, Nobera Rio. Sabe que eu pensei exatamente... Onde é que vão jogar Pavon, Soteudo? E Diego Costa, que são citados como forças que o Grêmio vai ter. Eu lamento... Mas sobre Soteudo... Eu lamento informar o Renato. Vou informar o Renato. Não, mas a frase dele... Vou informar o Renato. Informa, informa. A frase dele pode ser pra grupo. O Soteudo... Renato, Soteudo é banco do Gustavo. Não, mas a frase dele... Deixa eu trazer aí, então. A frase dele pode ser que for tá no grupo. Hoje sim. O asterisco que eu coloquei no Soteudo, tá? O Soteudo se lesionou no dia 31 de janeiro contra o Juventus. Ele tava fora do gauchão, em princípio, né? Lesão grau 3C no músculo adutor longo da coxa direita. É uma lesão muito parecida que o Ferreira teve no ano passado. O Ferreira levou 98 dias. Grau 3C? Grau 3C no músculo adutor longo da coxa direita. O que não é grau 4D? Não sei. Não sei. Mas esse C aí deve ser mais grave que 3C. O Grêmio não divulgou. Nunca tinha ouvido. O Grêmio não divulgou o tempo de parada do Soteudo, Maurício. Mas o Ferreira, que sofreu uma lesão parecida, mas na outra coxa, levou 98 dias. Ah, mas é o Ferreira que demora pra recuperar. Ok. Uma lesão como essa leva em torno de dois meses. Pro Soteudo retornar, se ele lesionou no dia 31 de janeiro, dois meses fechadinho, ele voltaria no início de abril. O Soteudo teve uma lesão parecida no Santos, ele ficou 100 dias. Ele se machucou em outubro de 2022 e voltou a jogar só no fevereiro, se não estou enganado, em 2023. É, a acompanhar, o Grêmio vai se reapresentar agora de tarde. Vamos ver se o Soteudo já avançou. Até a semana passada ele não estava no campo. Vai ganhar mais. Eu gostaria, nós estávamos falando, o goleiro deu, né? Despedida já. Então, qual é a percepção que se tem sobre o goleiro? Mas jogou o Caíco, né? Ele foi contratado pela importância, pelo tamanho, experiência, para agregar numa Libertadores. Sabe o que mais me irrita? Eu vi ontem. Ele não foi contratado pelo que ele faz com as mãos. Ele foi contratado pelo que ele faz com os pés. Na saída de bola? Mas é evidente que foi isso. Mas é mais pela experiência. É evidente que foi isso, Pedro. O jogador, ele não pode tomar num clássico grenal o gol que o Alário fez. Ele não pode tomar o gol que o Alário fez. Aquilo ali chama-se glu-glu. Lá na praça onde eu jogava futebol. Mas então, agora o Renato vai ter que colocar na balança. Porque o que se fala é o seguinte, ele ficou muito tempo parado, teve uma lesão lá na Espanha. Por isso que o Celta de Vigo liberou. Senão ele estaria jogando até agora lá. Então, se ele vai continuar jogando para ter ritmo de jogo, ele tem que ser mais regular. Porque, de fato, ele vem sofrendo crítica. Quantos jogos ele já tem? Ele já tem aí todos os jogos do Campeonato Gaúcho, certo? Cinco ou seis. Vocês acharam que ele falhou no gol? No gol do Alário? No Alário, sim. No primeiro, não. No primeiro, a bola entra na rede lateral. Na bolinha. No primeiro, não tem. Mas uma coisa parece evidente. Ele está muito longe da bola no primeiro gol. Se ele mexeu no Jeromel, que é um totem, mexer no goleiro não custa nada. Se ele entender que é preciso fazer essa intervenção, essa cirurgia, retomando, um goleiro que não tem grife, mas tinha a performance, que era o Kaique, ele vai mexer. Mas ele está ficando com uma imagem assim. Está bem. O gol do Maurício foi um belíssimo gol. Ele chutou no canto. A jogada é ótima. Não vamos tirar o mérito do Maurício, por favor. Mas aí foi rasteirinho. O gol do Maurício é um golaço. Mas foi rasteirinho e no cantinho não dava. Aí, contra o Santa Cruz, o cara chutou de fora da área. Pois é, mas teve gente que disse, pois é, mas assim, foi no cantinho. Então, assim, é um jogo no cantinho, outro no cantinho. Aí a bola, o Alário, o Alário, o Alário. Vai criando uma ideia que se chutar... O Alário tem uma característica, o gol dele. Não é no cantinho, é no meio do gol. Eu tenho... É uma falha gravíssima dele. Pedro, eu venho falando há alguns anos aqui nos espaços, né? Que essa solução é muito simples. Assim, é absurdamente simples de fazer. Vá na URIX, na Federal de Santa Maria e na Federal de Pelotas, nos cursos de língua espanhola e traz vários professores de espanhol para as categorias de base do Inter-Ugrêm. Se o Grando falasse espanhol, ele nunca sairia do gol do Grêmio. Claro, claro. Nunca sairia. O Grando já fez o Grêmio não perder um Grenal na arena. Mas como o cara fala espanhol, aí... É isso aí. É só a primeira entrevista. Se o Gustavinho largar na primeira entrevista, assim... É... É... Eu penso que... Estou muito contento. O Rogério fala espanhol é um bom goleiro. Mas nunca mais sai do tipo. Mas nunca mais sai do tipo. Mete o Lola, que tal, e vai ficar eterno. É só umas interjeções. É... Pessoal que... É... Já acabou. Já acabou. Já acabou a discussão. Os caras saem porque falam língua portuguesa. E fala catalão, tem chance aqui no sala? Esse goleiro ficou sem jogar o ano inteiro praticamente, né? Ele jogou em janeiro, se machucou e voltou em dezembro pra jogar pelo Celso. É, mas faz tempo que ele tá jogando. No gol do Maurício, no gol do Maurício... E tem um ponto, eu não quero ter uma posição definitiva sobre ele porque eu acho que goleiro precisa primeiro de tempo, tempo de aquele ritmo. Tem uma questão muscular, tem lances dele que tu percebe que tem uma questão... Aquele lance que ela bateu no aranque que ele levou um dia pra levantar. Ele precisa melhorar. Mas aí não dá, você tá falando... Levou um dia pra levantar. Pouco exagerado o Celso Cidade.